Bom dia, gafanhoto do Sertão de Miriti! Como você está, meu pequeno gafanhoto? Vamos começar essa aula de hoje com a seguinte canção, tá? De manhã vocês acordam felizes, porque eu estou aqui, que esse cara sou eu, né? Então vamos começar por aí essa canção, pra gente se animar um pouco aí nessa manhã, tão lustrosa, tão bonita, nem sei se vai ser bonita, não vai que tá chovendo pela própria, ou vai que tá caindo o mundo, né? A gente nunca sabe, né? Mas enfim, vamos lá, meu pequeno gafanhoto, vamos pra outro capítulo referente ao continente africano, nós vamos falar um pouquinho agora, tá? Do capítulo de número 7, página 130. Agora nós vamos falar da África, o uso de recursos naturais. Assim como nós vimos lá atrás, lá nas nossas primeiras videoaulas, certo? Sobre a América e o uso dos recursos naturais, agora nós vamos ver sobre a África e os seus recursos naturais. Beleza? Só se vocês escutarem miado, barulho de gato, bateção de porta, gente caminhando, batida disso e daquilo. Eu tô no meu apartamento gravando essas aulas, tá? Então é aquela correria, final de tarde, aquele pessoal chegando, aquela coisa toda, né? Vai virando aquela confusão, tudo, aquele barulho, aquele balbúrdia toda, e a gente não consegue se concentrar e fica aquele barulho. Beleza? Mas o que nós vamos hoje é pra página de 130, nós vamos falar sobre a África e o uso dos recursos naturais. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos falar um pouquinho, então, já que nós estamos falando da África, agora eu quero que vocês se familiarizem com o continente africano político. Oh, meu Deus! Vamos falar sobre o continente africano político. Vamos dar uma olhada aí nesses países, tá? Que nós chamamos de países dentro da África política. É isso aqui, ó. Nós estamos falando de tudo isso aqui, ó. Beleza? Isso aqui que está em volta do marcatexto amarelo, isso aqui nós chamamos de continente africano, continente africano político, dividido em países, né? Nós vamos entender agora a importância desses países, a classificação desses países, o porquê que nós estudamos os recursos naturais, qual a importância desses recursos naturais para a história e para o continente africano. Beleza? Primeiramente, quando eu estou falando de continente africano, eu preciso pegar, amarrar a história lá no período que nós chamamos, o período do mercantilismo, tá? Eu quero que vocês anotem isso aí, nós vamos trabalhar depois, futuramente, a questão da economia mundial, mas vamos começar a falar um pouquinho, então, sobre o mercantilismo, tá? O que é o mercantilismo? O planeta Terra, tá? Passou por três grandes fases comerciais, três grandes fases de negociação. O capitalismo passou por três grandes processos. Que processos são esses? Nós tivemos o capitalismo comercial, que foi o período que nós chamamos das grandes navegações, que foi dos anos, aproximadamente, de 1500 até 1750, ou seja, em torno, mais ou menos, de dois séculos e meio, o planeta Terra vivia no período que nós chamamos das grandes navegações, das descobertas, tendo a palavra descoberta, descobriram o continente americano, o continente africano, algumas partes do continente africano, o continente americano. Então, nós estamos falando do período chamado mercantilismo. O que é o período do mercantilismo? É o período que nós realizamos mercado, que nós fazemos transações de mercado, ou seja, supostamente, Pedro Álvares Cabral estava indo, em busca das índias orientais, fazer trocas de mercadorias para trazer para o continente europeu, errou o caminho, no período das grandes navegações, e baixou aqui no Brasil, hoje nós conhecemos como Brasil. Então, esse é o período que nós falamos, e que nós consideramos, e nós chamamos do período do mercantilismo, nas grandes navegações do capitalismo comercial. Em seguida, nós tivemos um outro período do capitalismo, que foi o capitalismo industrial. Foi o capitalismo industrial. O que é o capitalismo industrial? A partir de 1750, a primeira revolução industrial, a chegada da máquina, a chegada da máquina a vapor. Por que eu estou falando da máquina a vapor agora? Agora, eu tenho indústria. Agora a indústria vai trazer, agora começam a chegar as indústrias, eu não preciso mais buscar os produtos de outros lugares, eu consigo fabricar aqui mesmo. E 150 anos depois, o capitalismo passa por um outro grande processo de transformação, que nós chamamos de capitalismo financeiro. As corporações financeiras começam a surgir a partir dos anos de 1850. Mas o que nos interessa, neste exato momento de primórdio, é o período das grandes navegações, que nós chamamos de mercantilismo. Entendido até aqui? Se você não está com uma dúvida, professor, estou com dúvida de tal coisa, vai anotando aí, que daqui a pouco a gente tem o nosso chat. Está lembrado, meu pequeno gafanhoto? Nós temos o nosso chat. Então, nesse nosso chat, nós vamos tirando dúvidas, nós vamos conversando. Agora eu sei como vê todo mundo ao mesmo tempo, que eu baixei o aplicativo. Então, vocês estão no pico do corvo comigo. Vamos lá. Para nós entendermos. Primeiro ponto. O período das big navigations, do mercantilismo, era o período que nós tínhamos de exploração e comercialização da mão de obra barata e extração de recursos naturais. Então, o mundo todo, nós estamos fazendo uma mão de obra barata, praticamente escrava, se não escrava. E, ao mesmo tempo, nós estamos vindo para o continente africano, para fazer sabe o quê? Para fazer a retirada dos recursos naturais. Então, esse era o primeiro grande objetivo do aquilo que nós chamamos de mercantilismo, do período das grandes navegações. O segundo ponto que eu tenho aqui é que mais de cinco séculos se passaram e a África ainda passava por um regime colonial e, desse período colonial, depois de cinco séculos, ou seja, dos anos de 1400 e pouco até os anos de 1900 e pouco, nós temos ainda colônias, ou seja, países que controlam, países europeus que controlam regiões da África. Nós ainda temos colônia, nós temos países que não são independentes, regiões pequenas, mas nós temos. Então, nós estamos falando de um período colonial, ou seja, durante mais de 400 anos o continente africano passou por um regime que nós chamamos de regime colonial, ou seja, eram colônias de exploração. Portugueses, belgas, ingleses, alemães, italianos, franceses, portugueses, vinham, retiravam os recursos naturais que antes eles faziam no continente, aqui no continente americano, agora eles fazem no continente africano. Então, isso foi se estendendo cada vez mais. E, por último, nós vamos entendendo que tudo isso trouxeram, até hoje, características como problemas humanitários e continua a suprir o mundo com recursos naturais. Ou seja, as pessoas não estão nem aí, não. Problemas humanitários são esses, guerras civis, fome, doenças como AIDS, como ebola, ainda são doenças que hoje nós não conhecemos mais, falando quem tem AIDS aqui no Brasil, quem tem AIDS na nossa região. E na África é uma doença muito comum. As pessoas ainda têm muito AIDS. A gente sabe que a prevenção é o melhor remédio para não ter AIDS. Mas o que acontece? Esses problemas vão surgindo porque nós temos governantes corruptos, situações corruptas ainda, onde eles pensam somente neles e não pensam na sua população. e, por consequência, a extração desses recursos naturais, ou seja, se retira os recursos naturais daqui e se manda para outros lugares. E outros lugares que eu mando esses recursos naturais, eu mando aqui, ó, 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 Oriente Médio, Ásia, eu mando para isso aqui, América, Estados Unidos, eu pego os recursos naturais daqui, eles fazem isso aqui, carambolas de sertão, ixi Maria, o que eu vou fazer aqui agora? aqui, ó, fazem isso aqui, ó, ó, vem aqui, ó, pega o recurso natural, traz aqui, ó, tá? Então, essas são algumas características que eu vou observando dentro de todo esse processo, tá? São situações, é, e que recursos naturais são esses? São situações que vão levando a problemas e a conflitos, porque grandes empresas vêm e se instalam nesses países, ocupam a mão de obra barata, pegam todo o seu lucro e levam para a Europa ou procede desses países, o lucro não fica no próprio país, ou seja, é somente utilizado para a mão de obra barata. E que recursos naturais são esses? recursos naturais, como, por exemplo, vai aparecer, tá? Eu errei. Que situação, né? Eu errei, eu esqueci de falar que, por exemplo, ainda nós temos situações aqui como essas, tá? Das guerras civis, onde eu tenho crianças de oito, nove anos lutando com armas metralhadoras, justamente com conflitos civis entre uma pessoa e outra, tá? Um grupo étnico religioso contra um outro grupo étnico social ou alguma coisa em relação a isso, tá? Eu tenho problemas sociais muito grandes no continente europeu ou no continente africano com uma fome caracterizado também como doenças, tá? Eu estou mostrando crianças subnutridas ou praticamente que vivem com praticamente nada de calorias por dia, ou seja, vivem com menos de 2.400 calorias por dia. né? E uma das consequências de tudo isso, causas de tudo isso, é a extração de recursos naturais, deem uma olhada nesse mapa, meus pequenos gafanhotos, tá? A extração de recursos naturais desses, que são realizadas nesses países, certo? É uma característica muito específica para levar a termos esses problemas humanitários dentro do continente africano. e que produtos são esses que são retirados? Eu tenho o carvão, né? Eu tenho o ouro, né? Aqui eu estou mostrando ele na própria rocha, não estou falando do ouro pronto, a barra bonitinha, eu estou falando do urânio, eu estou falando da bauxita, né? A bauxita, eu uso o alumínio para fazer aquela porta, né? Da casa de vocês e tudo mais. a chave, ó, o alumínio, né? Que eu utilizo. Eu utilizo também isso aqui, brigas constantes, isso aqui, vocês não vão adivinhar nunca o que que é. Isso aqui é a rocha e esse que está brilhando, esse negocinho que está brilhando aqui, ó, ó, o negócio está brilhando e sabe o que que é? É o diamante, mas não foi lapidado ainda, né? O mineral do diamante. Eu tenho o cromo, por exemplo, o cromo serve para para colocar em estruturas de ferro para que, ou não oxida, para que não estrague, para que demore mais para estragar ou quase não estraga, né? Então, todas essas características, elas vão se tornando fundamentais, importantes para eu entender, tá? Os problemas sociais que acontecem no continente africano. Bom, o que eu tenho para dizer para você isso é hoje? Daqui a pouco nós vamos encontrar no chat e eu faço mais alguns comentários específicos para vocês, tá bom? Um forte abraço fiquem bem, um beijo e um queijo.